Opa rapaziada, Gabi na voz trazendo mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje a gente vai estar indo PVP pela primeira vez aqui no canal E pela primeira vez também porque eu não faço PVP direito, entendeu? Eu comecei a treinar agora um pouquinho pra poder fazer esse vídeo pra vocês Mas eu sou bem iniciante mesmo, tá ligado? Eu não tenho as manhas do PVP ainda, eu sei o que fazer, mas não sei como fazer Então se vocês puderem estar aí me ajudando, dando dicas no comentário Eu vou estar agradecendo muito Como eu disse, eu não sou de fazer PVP, eu só ajudo meus amigos Às vezes eu brinco com ele, eu ajudo uma certa pessoa a fazer combo pro canal dele Mas fora isso, eu não jogo muito PVP, mas eu tô querendo começar agora Porque PVP tem muita gente que gosta E no vídeo de hoje eu vou estar indo PVP com a Ice, com ponto engan, com rifle ácido Combo é basicamente esse aqui, ó Vou estar deixando escrito aí pra vocês verem o combo Congelou Bom, o combo é basicamente esse, eu mandei raio no final, mas é basicamente esse o combo E a gente vai estar indo lá Esse combo eu peguei aqui no canal do Cafazeiro, eu peguei no canal dele Achei o combo maneirinho e resolvi começar com ele Bora ver se eu consigo matar ele Aí o cara usa porta, ó, mané Nunca joguei com cara de portal Congelei, tá bom Fiz tudo errado, fiz tudo errado, fiz tudo errado Errei, fui moleque, errei, fui moleque Já era, perdi meu trunfo Tá bom, cuidado, vamos com calma, não pode ficar nervoso Tomei, tomei O cara é muito bom, eu sou muito ruim Aparentemente eu sou muito ruim mesmo Tá bom, fiz um mini combinho nele ali Melhor que nada Pra não passar vergonha O cara é muito bom, mano, ele é o melhor do momento Ah, ele ativou raça, mané Tá bom, matamos um, já matamos um, já podemos encerrar o vídeo Já podemos encerrar o vídeo, rapaziada Brincadeira, brincadeira Acho que ele vai voltar Se ele ativou raça, eu vou ativar raça também Vamos ver se ele vai voltar pra mais uma Então aqui, servidorzinho bom Vamos ver se esse aqui vai querer pvps Ele quer, ele quer Ele quer pvps Ele quer ou não quer? Ele tá muito distante Acho que ele... Tô sentindo maldade nele, hein Tô sentindo maldade Deixou congelar Errei o combo todo, mané Fui moleque Ah, ele também é a Ice E, né, ai, final Ai, tomei esse dano Não queria ter tomado esse dano, mané Mano, quem é esse moleque? Quem é esse moleque? Vai tomar dano do meu fumacinho, filho Caralho, o cara matou, o cara matou Eu nem sei quem é esse cara, mano Ah, vou tomar esse dano de novo, cara Não é possível Angelei um aqui Ué, mas tem dois aqui, cara Pô, é complica O pvp fica se alastrando pra 40 pessoas Não dá pra saber com o que eu tô batendo pvp, porra É complicado, filho Morri Já chama um pvp aqui, filho O cara é Ice User também O cara deve ser o melhorzinho do momento Caralho, tivemos a mesma ideia Só não pode ficar em choque Ah, eu me concentro demais Eu esqueci de falar no vídeo O vídeo ficou uma merda Ah, mano Eu fui pra dentro do ult dele, mano Eu sou um merda Ainda bem que ele errou Porra, apertei o botão errado, mano Nossa, eu tô errando muito Errei muito Fui um moleque pra caraca, mano Fui um moleque demais Eu tô jogando a ult muito Ah, eu tô jogando o botão errado, mano Engelei, beleza Beleza Errei Oh, errei logo o final Ah, entre o ult dele, beleza é tão fácil ficar é o cara é bom cara é bom o cara é melhor muito bom meu nome é muito bom beleza congelei a nossa foi mais um tô indo bem tô indo bem até para quem é ruim para quem é ruim tô indo bem acho que ele vai vir de novo hein tá vindo de novo congelei ativou raça ativou raça beleza e ele é ficha uma mané beleza beleza ai pensei que tinha congelado congelei muito longe mané o cara é melhor muito bom mano e aí eu morri agora morri agora morri agora que eu reparei ele tá com o mesmo cubo que eu cara mas clique eu e aí eu e aí e aí eu e aí eu joguei tudo errado velho o menor é muito bom o menor é muito bom e agora que se menor não vem atrapalhar o pvp aí não é o level beleza e congelei cara ativou raça mano como é que eu faço quando ele ativa raça e ferrou para mim mano morri morri jogou muito menor jogou muito o outro falei que ele ia chegar para atrapalhar ativar o pvp aqui e vambora de novo com o menor o menor joga bem para caramba e tem cara de ser mobile e errou o que que ele tá fazendo aí tá jogando com outro outro chegou no pvp do nada mano e não vou nem atrapalhar vou nem atrapalhar vou deixar eles quietos nossa congelei lonjão sai 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 beleza beleza errei para caramba errei para caramba fui moleque de mais que beleza acertei pelo menos tá bom tá bom eu sou muito ruim pvp velho caraca fui de arrasta para cima já veio um ai se usa aqui mais um ai se usa beleza congelamos largou para mim ele ativou a raça mano o que que eu vou fazer cara quando os fish me ativar raça não dou dano nenhum nos cara vai ficar difícil no meu padrinho vamos querer vamos querer e aí e aí e aí cadê a ficha agora não tem ficha né mais uma para conta para o pai e rapaziada será que eu tô jogando bem tô jogando mal tô jogando ruim e esse aqui será que ele quer e aí eu gelamos e ativou raça aí tá vendo mano o que que eu vou fazer com esses cara mano mano ele tá batendo pvv comigo ou com esse menor aqui cara ele não se decide já deu um daninho nele bacana passei direto mano dá para saber porque ele vai pvp cara jogou e aí e aí e aí e aí e aí e aí hoje eu me ai e aí 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 quando que ele tá correndo tanto cara Pô, eu tô lagado, eu tô lagado Tô sentindo que eu tô lagado Ah, mano, ele se matou, mano Que isso, só pra fazer fábrica, cara Só pra fazer fábrica, rapaziada Que isso Já tomo aqui outro servidor propenso Já chamo um aqui Assim que eu gosto E esse Ice aí, esse Ice não, esse Light User Congelamos Ai, quase matou, mano Mano, esse Light aí, mano Eu tava dando um PVP, porra Eu tava pra minha kill Corre Não consegui não, mano Que isso Ah, não, 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 não Não consegui, não, não Não consegui, não Congelamos Congelamos Ah, o cara papou minha kill, cara Esse Light de merda Eita, deu ruim pra mim Deu ruim pra mim, família Deu ruim pra mim, família Ah, cara Vai chegar outro pra atrapalhar, véi Tá, eu pego esse aqui, então Beleza Beleza, pegamos uma Agora vamos pegar esse aqui Que atrapalhou o PVP Pô, eles tão fazendo Eles dois ali Pô, o cara É low level, mano Ah, eu tô sem a ult, mano Pra que que eu tepei, véi Pô, eu tô esquecendo De desligar a música do jogo, rapaziada Foi mal aí, desculpa aí Desculpa aí, Mel, velho Desculpa, Mel, eu tô esquecendo Eu sou acostumado a ficar Desligando a música do jogo Ih, isso aqui quer, véi Ai, user O dog user Ai, menor Tu vai junto Cadê o menor? Caramba, circo Tá maluco Eu vi merda, tá? Caraca, eu tô com um lag do caramba, filho Ele vai me matar, ele vai me matar Morri É, meus criados É, meus criados É, meus criados Acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui Só ganhei Mas pelo menos Serve de experiência pra próxima Comentem aí Pra vocês me dar uma dica De como melhorar De como ficar bom no PVP Se tornar pelo menos um pouquinho melhor Comentem aí como eu joguei, tá ligado? Pra ver se eu joguei bem Se eu joguei mal Eu sou iniciante Comecei há três dias Tá ligado? Eu fiquei treinando o combo só há três dias Pra poder fazer esse videozinho aqui Espero que vocês tenham gostado, rapaziada Deixa o like, compartilha Sempre Espero que vocês tenham gostado E comentem aí dicas Pra eu melhorar, tá ligado? Melhorar a movimentação Essas coisas E é isso, rapaziada Até o próximo video